Nesta segunda-feira, dia 16, a Polícia Militar foi acionada para atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima na Rua 55, em Balneário Camboriú. No local, a vítima, uma mulher de 22 anos, recebeu os primeiros atendimentos médicos pelas equipes do SAMU e bombeiros militares, sendo conduzida pelo helicóptero Águia 07 da Polícia Militar até o Hospital Ruth Cardoso, em estado grave. O proprietário do veículo era um homem de nacionalidade paraguaia, o qual locou um imóvel no referido edifício, deixando a chave na portaria. Em seguida, outro homem responsável pela locação do imóvel, ao locatário, foi manobrar o automóvel, instante em que perdeu o controle, vindo a colidir contra a parede, caindo do segundo andar, atingindo a vítima que passava pelo local. O condutor se evadiu do local, sendo localizado pela Polícia Militar no Hospital do Coração, onde foi realizado o teste de alcoolemia, dando resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Após atendimento médico, o condutor, o autor, foi conduzido à Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis. Giandro, para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Legenda Adriana Zanotto